Choque de foco, está começando mais um vídeo É babado meu povo, o Ítalo fez uma pequena resenha das compras da Prada E olha só, a Dailana e a Rai pensaram que tinha presentinho para elas E fizeram uma surpresa também para o Ítalo Tatuaram o nome dele, colocaram a data de quando chegou na turma E o Ítalo ficou bastante emocionado Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu comentário Meu Deus, que coisa Coloca o que aqui, moedinhas? Não sei, qualquer coisa, eu deixo sem nada mesmo É só, é o enfeite mesmo Vou pegar a emprestada É um monte de papel Isso aqui é o que? Isso aqui então, para colocar dentro? Mas deve ser, né? Um saco Uma botada na cara, imagina É que a bicha é pesada, viu? É, babado, viu? Não chute, moe? Vou botar aqui, depois quando eu usar eu boto nessa outra bolsinha, né? Uma coisa por vir Eu acho que isso aqui é para tu levar na mala Para tu botar É, então eu posso levar na caixa, né? Para não sujar Pois é Tem que levar na caixa Como é que levar na caixa? Tem que guardar a caixa Tem que comprar malas e despachar Fechou Não, moe, eu gosto de tomar a moto não Tem que levar as caixas Então me vire as caixas Olha aí os papel para fora, então Vamos para a próxima sacola Vou botar aqui esse maior Tem outro aqui, né? Segura esse Vai, bora para a caixa Olha Meu povo Ai Eu venci na vida Eu comprei 130 mil reais Na Prada E vocês vão ver tudo que eu comprei agora Meu Deus É um box Um box Ah, não Então ela não vai fazer um box não, não é, mulher? Box com tudo Antes ela pegava as coisinhas emprestadas do povo E continua pegando as minhas Calma a boca Eu começo pro copo Vou postar por lá essa cola grande É, essa aqui grande Essa grande As grandes, né? Vai, vai Esse daqui que é maior Bora lá, meu gente Abre esse Ai, como é? Você me ajuda? Ele vai guardar tudo, né? Porque ainda... Até a caixa tem que guardar É É, é, claro Isso aqui também Vai guardar O que será que tem aqui dentro, meu povo? Serão Uma bolsa Bicho, se for uma bolsa Desse tamanho, não Ah, é uma mochila Sei lá É roupa? É roupa É a bota Mentira Olha esses outros que eu comprei aqui Os mais diferentes estão aqui, ó Eu comprei um jeans Fechou Olha que lindo esse Fechou Muito lindo, né? E comprei Isso aqui vem amassadinha Ela não botou papel dentro desse, não? E um laranja É que esse é mais um Eita, esse laranja É velho, brilho É muito lindo, né? Gente, agora Esse meu boné aqui Foi cento e pouco na Adidas E a Adidas, menino? Isso aqui é do Goal Boy Isso foi três mil reais Ai, eu errei Ai, eu já abandonei Minhas origens, tá? Que tô usando mais não Acostumado com a Adidas, não Ela tá do Goal Boy, né? Olha isso aqui Eita, agora Minha? A chinela Minha chinela Meu Deus, deixa eu ver Eu tenho uma chinela da Prada, gente Eu tenho uma chinela da Prada Ui, que babada A senhora tá pisando fofo agora, né? É, porque Né? A senhora tem que dar um lugar Se for, né? Ai, minha gente Essa daqui Isso é o que, hein? Me fizeram a festa E aí, esperar a Redney chegar Eu não Você sabia que essa loja É desde 1913? Eu ia lá só pra olhar O meu Deus tem que quer saber Falar que dá sorte Comprar na Prada, não foi? Foi o homem que depois Minha vida ia mudar Eu não vi nada botando Só mesmo que ia sair da conta Mudou mesmo, né? Eu pensei em nada Vamos lá Isso aqui Ai, meus bonés Tem que ver, né? Tem um saquinho pra botar? Olha isso aqui, minha gente Eu sou fã de bonés Vocês sabem E eu comprei Esse boné aqui Azul escuro Tem dentro, mas Tem não É só um É que é pra namassar 4 mil reais Só porque tem um triângulo Oi, 4 mil reais Cada boné Olha isso Eu comprei um preto também básico Aí tem um Prada aqui Pra usar com roupas, né? Isso aí é fechado Meu look hoje É tão linda Temos também Ah, eu queria com a fetada Eu peguei um verde Deixa esse verde Acabou esse verde Peguei Aí, menino Gente, eu não tô achando não Viu aqui? Vai ser babado, viu? Que ele não botou Eu não, mentira Já chegaram pegando minhas coisas Mentira Eu não Ela jogou logo pra mim Então foi ela Então, gente Como vocês podem ver Ele comprou o saco Fechou E a caixa? Aqui, Italo Ah, caiu É um brinco É um brinco? É um brinco? Parece que é um grande Parece que é um grande É isso Então, tu pagou Foi uma 50 mil Não, foi 4 mil também Fechou Então, tu pagou 4 mil No negócio de prender roupa Prender roupa não é da Prada Não prender roupa da Prada Gente, vocês acham que ele vai usar Vai ou não? Vai guardar Não, quem vai usar vai ser eu Chegou o roubo de dinheiro Olha isso aqui agora Só o zíper na rua Cara, isso Eu comprei um pra usar Um pequeno e um grande Aí esse vai ficar maiorzinho Embaixo E aquele no pescoço Dá uma bala aqui Pra tirar esses novos Menina Tem que ser seguro, né? Menina, será que tá recheada, viu? Será que tá uma roupa pra gente? Não, né amiga? Não chorar as cores do leão, né amiga? Olha Olha isso aqui Olha isso aqui Isso é o que menina? Nem eu sei mulher Essas caixas Um óculos Um óculos Um óculos que eu comprei Olha esse óculos Fechou Olha esse óculos A gente vai pra festa lá, né? Todo mundo aqui Eu fiz Eu vou fazer uma festa Só pra usar essas roupas Eu tenho igual Vou fazer uma festa Eu tenho igual Só que o meu Foi 20 reais Já tomou a perna O quarto também, né? Seis? Acho que foi uma coisa assim Meu Deus Eu já sei Gente, eu não sei nem mexer Não, a coisa é aqui Oxi Eu Vamos agora pra essa caixa aqui Vou pegar todas essas caixas Pra guardar a coisa Joia Hum, é isso? Uma caixinha É, não É pra tu comprar É pra tu E dar pra mim Olha isso aqui, meu gente Isso aqui é a bolsa É a bolsa mais linda Meu Deus Prata Perfeita As coisas tá aqui dentro Bicha De verdade Agora, viu? Não é linda? E as outras? Não, de verdade Mas aí é o que eu queria Olha Tem tudo aqui As coisas O alça A alça Ó É igual o carro, viu? Não pode tocar muito Fica os dedos Meu Deus É de uma bolsa Não, é botar a alça E colocar a alça Mas aqui também é uma bolsa Esse daí É pra botar um fone Uma moedinha É Tem que andar com moeda Hoje em dia Muita gente anda É Não anda? Não Então dá pra gente que anda Eu ando Olha, menina Com moeda Ai, não vou levanto É, é preconceito Não sei Ele é exclusivo Ah, porque ele é branco Eu sei porque é escrito Pra não sujar É que bonitinho, gente Ele Aí pra usar com aquele outro O pequeno e o grande Esse aqui É o mais pesado Mas é lindo Porque é um Um robô É um brinco de um robô Que massa Exclusive É um brinco Um brinco exclusivo É só um lado Ele explicou a referência Desse brinco Mas pra mim É porque eu sou um robô Porque eu não durmo E eu faço muita coisa Que massa Cada um é seu qual, né? Aí, mas eles tem uma Uma coleção Que vê os robôs Aí só quem entende de Prada Entende desse robô Eu não entendo de Prada Não, ele explicou de musa Não vai mudar de nada Ah, mas eu não entendi É quando ele explicou Eu entendi Então eu sou entendedor de Prada Então vai Falsando a riqueza Que importa O que importa é quem está Né? Ser rica Já começou Olha Fica maior Ai, olha essa bolsa Fechou Linda Linda Olha essa bolsa Linda Um dia vocês vão ver Finge que não viu Mela Essa E a gente dá aqui Basica Que eu amo Preto Basica Basica Perfeita Fechou Tem mais coisa Pra mostrar? Tem Isso aqui Tem essa Ai meu Deus Perfume Ah, perfume Eu acho Perfume Na Prada Fechou Sabia nem que tinha Nem eu Ele fez Tem perfume Eu digo Oxe, aqui é ok Não vai entendendo nada mais Pelo menos vai usar um perfume Vou, mulher Usar o Ou você vai usar Ate A roupa não vou não Vou pegar a rede de emprestado Normal, né Normal Não mudou nada De emprestado De pegar emprestado No mesmo tempo Cadê a boca Perfume Eu não comprei dois Foi Olha, gente Ele esqueceu de botar Não, ele não esqueceu não Esqueceu Eu acho que ele vem nessa caixa Porque se pegar aquele tecido Do veludo nele Pode ser que mancha Ou fica os pelinhos Acho que eles colocaram assim Se na caixa Pra não Não manchar Uma besteira Tem mais? Tem Vixi Não, mas não Tem um pequenininho Aqui ainda Meu Deus Nunca imaginei a minha vida Fazendo um box De prata Nunca imaginei Nem que aperta essas caixas Eu andava só na feira Da troca, mulher Oxê, eu comprei essa cola Não é showbria Agora eu posso pegar Essa cola dele de graça Ah, esse aqui é meu bloco Já tô no lugar da festa Já, vou Eu comprei essa blusa aqui Branca Básica Vixe O nome pra daqui O nome pra daqui Se você ainda ver No dia da foto Eu vou fazer um close Só nela E vou esticar o tecido Pra vocês verem No dia da foto Quero saber que é praga Com certeza Vai, cara Tem que mostrar Agora Achei meu perfume Que eu já tava vimpando Um pouquinho, minha gente Abra isso aí Esse outro aqui também Tu tá sentindo? Já é o cheiro do perfume? Já? Ele é muito cheiroso mesmo Não, assim não Não, não, não Ó, minha gente Eu comprei esse perfume E esse aqui Que eu gosto mais de ser menino Esse aqui mais Que me chamou a atenção Gostei dele O cheiro é bom Aí, eu uso Já usou, cara Esse aqui é uma delícia Tu vê isso Ah, não Ó, meu amor Comi que o telefone Não resolve a parada Vamos Eu não vou nem dizer Liga aqui a câmera No um, dois Não resolve a sua Gente, eu resolvi aqui Uma parada Vamos, querida O meio do mundo Que animação é essa? Não, porque a menina Vem primeiro aqui Não sei quem Depois que ela chegar, né? Eita Eita, olha o ciúme Tá linda Por que não bota um tênis? Quer que eu bota um tênis? É Trouxe tênis? Trouxe Então bota um tênis Devolver a roupa Da sua amiga, né? Da Melody Da minha melhor amiga Que ela sim é uma amiga de verdade Entendeu? Minha melhor amiga Conheceu ontem Com todos eles Não, conheci ontem não Não, todos ela fala isso Não Mas pelo menos ela não me machucou Um ponto de né Até que eu terminar a palavra É, então bota o tênis Tá, bota Deixa aí Bota o nosso assório Pra chegar cheio, né? Não, é levar na mão mesmo Fala um cheio dela Tá cheio dela ainda E vou progadar E vou progadar Vou cheirando Posso pegar essa fitinha? Ó Rob Fala uma promessa Pra usar aquelas fitinhas Aí faz um pedido De eu quero 10 mil de Que me dê muito dinheiro Pra comprar várias coisas da Prada Já comecei com a Né? A fitinha logo Menina Fechou Não posso nem sair da rua Cara isso Não sabe quanto foi 5 mil reais Essa pulseira Bicho é muita coisa Agora eu vou fazer Minha gente Um vídeo mais Nossa, que cheio Vou fazer um vídeo agora Lá pra PP Vizinho, né? Que a gente tá sem conta lá Mas eu tenho outra E tem gente que me ama Lá na outra Então eu vou fazer Pra eles também lá E o que foi? Que todas vão de preto Hoje, hein? Tá vendo? Antes disso Camila tava lá com elas E o que Camila falou aí? Camila disse Tá lá com vocês, né? Era ela Ela é porque viu as outras Aí quando eu desliguei a câmera Ela eu tava lá com as meninas Tá vendo, mulher? Acontece Acontece É câmera Mas Camila é babado Camila é duas pessoas em uma Seis em uma Ela muda assim Dez não Sete Não, dez Mais É o jeitinho dela É o jeitinho dela Vamos festar hoje, né? Vamos lá em São Paulo Vamos parar tudo Ela vai também festar hoje, né? Vai Vai Tá isso fora dela Gata Tá isso fora dela, gata